Salve ações pessoal, muito boa tarde Estamos aqui em Itu galera Próximo aqui a Azul Club, uma balada Famosíssima aqui de Itu Polesia aí com quatro motos Duas 675, uma 675R E uma Comet GTR E Albina galera, estamos aqui Também no sentido de Sorocaba Estamos de boinha, passeando Ninguém está competindo com ninguém É isso aí galera Facebook.com.br Se quiser participar dos rolês A gente faz uma seleção De uma ou duas pessoas por mês Para entrar no rolê Coloca no título do email aí Coloca no rolês Coloca no rolês Coloca no rolê E é isso aí galera Galera Fica em choque Às vezes Vamos parar um pouquinho para esperar a galera Que está atrás A galera A galera está demorando demais Inclusive Agora apareceram ali E tinha um posto para cá também A gente voltou um pouquinho Para pegar um posto E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. E isso aí, vamos pegar o retorno de Sorocaba. Vamos pegar a Castelinho, depois a Castelo, galera. Dia de rolê a gente conversa um pouquinho menos, que a gente tá meio que brincando com a galera e tudo mais. Vai, bola. Aqui a gente já fizemos diversos vídeos, inclusive pra você que não acompanha há muito tempo o canal, temos vídeos noturnos aqui a 240 e tantos por hora, 245, 247. É só procurar entrar na página inicial do canal. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?